Olá, meu nome é Raquel Nunes, eu sou bolsista da Fundação Estudar e eu vou ajudar vocês na preparação do TOEFL, um dos exames mais pedidos pelas universidades ao redor do mundo. A primeira coisa que eu queria fazer é desmistificar o TOEFL. Eu não tinha citaque de nativa, nem tinha morado num país de língua inglesa a primeira vez que eu fiz o exame. Mesmo assim, com uma boa preparação, eu consegui uma nota excelente e pude fazer um intercâmbio durante a minha graduação na Holanda. Esse é um outro ponto interessante sobre o TOEFL. Ele serve para vários propósitos e não só para quem quer estudar em um país de língua inglesa, como é o caso dos Estados Unidos e Reino Unido. Várias universidades ao redor do mundo oferecem cursos de língua inglesa e exigem esse exame. E além disso, o TOEFL pode ser visto como um bônus no seu currículo, te abrindo portas no mercado de trabalho. Ele vai te dar mais confiança para conversar, escrever e até mesmo trabalhar em inglês. Uma exigência cada vez mais comum nas grandes empresas. Para nos ajudar nessa preparação para o exame, convidamos dois especialistas, o Adam e o Sean. Oi pessoal, eu sou o Sean. E eu sou o Adam. E somos da EduSync, a primeira plataforma de treinamento adaptativo para o TOEFL. E hoje a gente está aqui para falar para vocês mais sobre a prova em si, como funciona, como treinar. Então, o que é o TOEFL? O TOEFL significa Test of English as a Foreign Language. Teste de inglês como língua estrangeira. A prova teste seu conhecimento de situações informais e formais. Informais sendo conversações entre alunos e também professores e alunos. E formais como palestras, artigos acadêmicos. A prova em si dura entre 3 e 4 horas e tem uma pausa de 10 minutos. E quais são as habilidades testadas no TOEFL? A primeira é Reading, que é compreensão escrita. A segunda é Listening, que é compreensão oral. A terceira é Speaking, que é expressão oral. E a quarta é Writing, que é expressão escrita. Agora que vimos o modelo do exame e algumas informações práticas, eu vou compartilhar com vocês como eu me preparei. Eu comecei a estudar um pouco em cima da hora. E como eu estava na faculdade, eu tinha basicamente os finais de semana para estudar. Então eu decidi que todos os finais de semana, eu faria duas provas do TOEFL, me dedicando um pouquinho mais à sessão que eu tinha mais dificuldade. Que é Writing. Então é isso, pessoal. Agora que cada um tem o seu plano de estudos, nós podemos olhar para cada sessão individualmente. É isso que faremos nos próximos capítulos. Prontos para começar? Então pegue um papel, caneta e cronômetro e clique no vídeo abaixo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto